Pessoal, não é puxando o saco não, mas uma das melhores barracas do mundo de pastel é a barraca do Roberto. É mentira. Ah, moleque. É mentira. Ah, que... Esse é o bravo. É, pessoal. Esse é o bravo, cara. Esse cara, pessoal, lavava a carro com a água do vizinho. Cadê? Isso mesmo. Roubar a água do vizinho. Mentira. Dá essa befe. Vem cá, a palavra todo mundo tá perguntando lá. Qual que é? Qual que é? Já deu pra gente pra mamãe? Ainda não. Mamãe tá comendo pastel aqui, tá? Se faltar, tudo bem, moça? Isso é da hora, meu lindo. Tamo junto. Pessoal, dá uma passagem... E aí, cara, o pastel dele é bom? Maravilhoso, pode vir. Ei, família. Pessoal, isso aqui não é... Isso aqui não tem canabra, não. Mas você fica doidão de comer esse pastel. Ai, caraca. Ó, pessoal, dá uma passagem aqui. Lembrar vocês que dia 26 é o aniversário dela. Ela vai tá aqui também, ó. Ó, só lembrar vocês que dia 26 é o aniversário dela. Ela vai fazer uma homenagem aqui na feira. O que é isso daqui, hein, gente? Ela vai fazer uma homenagem. Vai ser pastel, não vai ser desgraça, não. Não, tem que pagar. Vai ser que pagar, tudo bem? E aí, galera? Oxi! Oxi! Faltou a patroa, mas tá aqui na feira, né? Tudo bem, pessoal? Da hora. Parabéns, seu esposo. Parabéns, esse moleque é muito gente boa, viu, mano? Gente boa. Pessoal, dá uma passagem aqui na barraca do Roberto. É uma das melhores barracas de pastel da Zona Sul. Bem legal, bem bacana. Se você não vir, não você não vai. E ó, quem mais trabalha aqui é quem? É o Roberto. Não, é eu. Ah, pessoal, domingo dia 26 tem um vídeo pra ela fazer dela. A mulher tem 33 anos aqui de feira, tá, pessoal? 23, 28 anos só no Roberto. Já quer pegar o auxílio. Ei! Oi! Tá, pessoal, tem 40 anos aqui no Roberto. Tá? E aí, ela vai fazer uma homenagem pra ela, tá bom? E é isso aí. Pessoal, e se você quiser não comprar aqui nessa barraca, você comprar lá, pode comprar lá. Quer ver um dono? Eu tô usando.